Eu vou falar agora com o repórter Tiago Mello. Tiago Mello, ele tá ao vivo, Tiago? Tiago tá ao vivo, né? Então vamos falar com o Tiago Mello. Tiago Mello vai trazer informações pra nós ao vivo a respeito de um caso estranhíssimo, hein? Tiago Mello, um corpo encontrado no Rio. Esse corpo encontrado no Rio, todo mundo disse, afogamento, vítima de afogamento. A polícia chegou a outra conclusão. O fato aconteceu ontem e a polícia já tem uma outra conclusão hoje. Tiago, boa tarde pra você. Boa tarde, Roelson, a todos que nos assistem. Esse corpo foi encontrado boiando no Rio Parnaíba, na altura do povoado Santa Maria das Vassouras, na zona rural norte da capital. Um mergulhador de uma draga percebeu algo estranho e arrastou o corpo até a margem. O corpo de bombeiros foi chamado e a perícia também, o corpo levado ao Instituto de Medicina Legal e lá foi comprovado que essa mulher não se afogou. Ela tinha uma lesão na cabeça, na altura da testa e a princípio cogitou-se que ela podia ter sido atingida por uma paulada, dada a característica da lesão. Mas já no IML verificou-se que no crânio dela havia um projétil de arma de fogo, ou seja, uma bala. Ela levou um tiro na cabeça e de pronto então a polícia já instaurou um inquérito que foi encaminhado hoje ao núcleo de feminicídio, vinculado aqui à delegacia ao departamento de homicídio e proteção à pessoa que já deu início às investigações. Ouça o que nos disse o delegado coordenador do DHPP, Francisco Costa, o Barreto. Inicialmente o cadáver apresentava uma lesão na parte frontal do crânio, mas não se podia dizer se era um apaulado ou um disparo de arma de fogo. Há um exame lá no Instituto Medicina Legal ficou constatado que foi um disparo de arma de fogo e a vítima também foi identificada por volta das 23 horas por familiares. Nós já temos um perfil dessa moça, agora eu já dei um despacho agora pela manhã para que a delegada do núcleo de feminicídio prossiga nos demais atos da investigação de segmento. Bom, a polícia ainda está no início da investigação de acordo com o delegado familiares da vítima que se chama Maria de Lara Fernandes da Silva Maria de Lara Fernandes da Silva 23 anos de idade parentes dela estiveram ontem aqui no DHPP por volta de 11 horas da noite fazendo o reconhecimento e tratando dos atos necessários para a liberação do corpo o velório e o consequente sepultamento. Disseram que ela morava na região do Grande Dirceu com a família mas que recentemente havia se mudado e estava residindo com uma amiga ali na região do Renascença. Parentes familiares não souberam dar maiores informações o delegado também não nos revelou inclusive se havia algum boletim de ocorrência dando conta do desaparecimento dela então as informações ainda são muito preliminares a polícia adentrando agora nessa apuração iniciando o inquérito para explicar o que aconteceu com a Lara que tinha uma tatuagem no corpo com o nome de Lara Maísa Joel é com você muito obrigado Tiago pelas informações nada enfim eu diria que até constrangedora para nós ver uma jovem de 23 anos sendo vítima de um homicídio eu acho não sei se Tiago me ouve ainda mas Tiago não está descartada a possibilidade de feminicídio né não de jeito nenhum João Elson é procedimento aqui do DHPP encaminhar todos os procedimentos relacionados a morte de mulheres ao núcleo de feminicídio depois com o andar da investigação vai ver se caracteriza se mesmo um feminicídio se foi um crime ocasionado em função do gênero por ser mulher ou não mas não está descartada a possibilidade de um feminicídio e o corpo pode ter sido atirado no rio né depois da morte ter ocorrido em outro lugar então são hipóteses ainda que a polícia está investigando para validar ou não de acordo com o andamento das investigações muito obrigado Tiago Mello pelas informações ao vivo em relação a morte dessa jovem de 23 anos encontrada morta no rio a princípio falava da possibilidade de afogamento agora a polícia não tem dúvidas ela foi assassinada os motivos a investigação é quem vai dizer